Olá a todos, bem-vindos ao canal. Antes de mais quero agradecer por terem participado no nosso sorteio dos códigos Xbox Live Videojogos. Obrigado pela participação. Hoje trago-nos um pouco de gameplay do famoso e exclusivo nas consoles da Xbox, o mais conhecido por PUBG, ou seja, o PlayerUnknown's Battleground. Isto é um jogo que funciona com o modo Battle Royale, ou seja, o objetivo é matar todos e ser o último a ficar vivo. Isto são partidas que normalmente têm cerca de 100 jogadores e pode ser jogado todos contra todos em duplas, ou seja, equipas de 2 ou equipas de 4 jogadores. O jogo ainda está na versão Game Preview, o que quer dizer que ainda não está concluído. Ele vai continuar, ou seja, ao longo do tempo vai ser melhorado através de várias atualizações. No dia de lançamento do jogo, eu experimentei o jogo e o jogo estava muito mau em muita coisa, como por exemplo as ligações, os gráficos, os próprios comandos da nossa personagem, ou controles, como quiserem chamar. Entretanto, ao fim de alguns meses e de muitas atualizações, o jogo melhorou bastante e agora tornou-se mais interessante em jogar. As ligações estão boas, graficamente evoluiu bastante, mas ainda tem alguns problemas a nível de carregamento de texturas, isto mesmo na Xbox One Next, mas ainda tem muita margem para melhorar. A nível de... a nível... da jogabilidade, quando comparado com o principal concorrente deste jogo, que na minha opinião está bem melhor, o problema é que o Fortnite corre a 60 FPS, e além de tudo isto é um jogo que é gratuito, mas isto é apenas a minha opinião. Fiz alguns jogos para poder testar ambos os jogos e fazer a comparação. Acredito que o PUBG venha a melhorar bastante no futuro e que venha a tornar-se o jogo Battle Royale de eleição, mas de momento, sem dúvida alguma, a nível de jogabilidade prefiro o Fortnite. Deixem os vossos comentários, sugestões, se gostarem, se inscrevam. Obrigado, até a boa próxima! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!